Enquanto eu tô gravando esse vídeo, o processo eleitoral do Clube Atlético Paranaense na eleição de 2023 ainda é uma questão. A gente tem até terça-feira pra inscrição das chapas e a última informação que a gente teve, tanto de Monique Vilela quanto de Nádia Mauá, de fontes extremamente confiáveis, elas indicam que possa haver uma união de chapas, onde a chapa, que seria a oposição, ela teria cargos dentro do Conselho do Atlético, onde ela poderia ser esse membro questionador, esse membro que, eu não vou falar que seria uma oposição ao Petralha, mas que estaria ali também numa posição de buscar entender algumas questões e às vezes até externar pro próprio torcedor, porque algumas coisas acontecem. Eu acho que se isso acontecer, essas pessoas elas têm essa obrigação. Se todos os membros ou alguns membros da oposição, elas entrarem na chapa, capa gigante, que é a chapa de Mário Celso Petralha, e tiverem cargos no Conselho, é o mínimo que a torcida do Atlético espera, é que elas possam vir dar respostas, mesmo como conselheiros, mesmo em cargos da atual gestão. Porque é o carro-chefe dessa possível candidatura. Os caras, eles chegaram, falaram que só tem puxa-saco ao lado do Petralha, falaram que o Petralha não dá resposta de nada, que não investe no futebol. Então, se essa é a real opinião desses caras, o mínimo que eles podem fazer, se essa união realmente acontecer, é ser essa oposição interna. Não vai ser uma oposição eleitoral, mas vai ser uma oposição dentro da própria gestão, o que eu acho importante. Em nenhum momento, mesmo questionando algumas intenções da oposição, mas em nenhum momento eu achei ruim a gente ter pessoas, e algumas que muitos consideram competentes, questionando o Petralha, buscando respostas em relação a algumas atitudes do Petralha. O Petralha, ele precisa realmente ter alguém ali pra cobrar ele. Senão fica quase que um reinado absolutista. E muitos consideram que o Atlético hoje tem um reinado absolutista, e no final das contas ele pode até ter mesmo. A gente pode estar até quase falando de uma monarquia. Só que o Petralha, ele é tão bom, o Petralha, ele fez tanto pelo Atlético, que isso acaba passando batido. Só que eu acho que a torcida, ela começa a criar um movimento de querer participar tanto, de querer participar tanto, de querer participar tanto, e talvez esse movimento seja potencializado pelo mau momento que é 2023, mas eu já vi esse tipo de movimentação de algumas pessoas. até em anos de título, que talvez o Petralha, ele precise reavaliar a maneira como, eu não vou falar governa, mas como ele preside o Clube Atlético Paranense. O Petralha, ele pode ser muito bem sucedido se ele tiver mais aberto ao diálogo. O Petralha pode ser muito mais bem sucedido se ele explicar pro torcedor algumas coisas que ele faz e que o torcedor não tem ideia. alguns cargos que pessoas estratégicas da sua presidência, do seu cargo, elas ocupam ali e estão diretamente abaixo do Petralha, que o pessoal não sabe o que exatamente elas fazem. Eu vejo direto o pessoal não entender qual é o cargo do Matos. Será que o pessoal entende qual é o cargo do Aguinaldo? Será que o pessoal entende qual é o cargo do Márcio Lara? Será que o pessoal entende qual é o cargo do Paulo Miranda? Então, assim, isso é falta de diálogo. Isso é fruto de falta de diálogo. Entende? Então, é um vídeo também pra estimular o diálogo no Clube Atlético Paranense. Cara, é aquela velha história. Quem não deve, não teme. E o Petralha, ele tá longe de dever, gente. O Petralha, ele construiu o maior clube da história do futebol brasileiro fora de um eixo. O Petralha, de certa forma, ele quebra um eixo que foi feito por CBF, que foi feito por instituições como a Globo. Esse cara, ele é muito grande não só na história do clube, mas ele é muito grande na história do futebol brasileiro. O cara tá tentando criar uma liga, velho. Esse cara, ele não tem que ter medo. Muito pelo contrário, ele tem que externalizar mais. O torcedor, se tiver mais contato a Mário Celso Petralha, eu tenho certeza, mano, que ele vai sair mais fã do Petralha. E se tiverem alguns questionamentos, eu tenho certeza que o Petralha, ele também vai ter condição de responder. porque é um presidente de qualidade. Comete erros? Comete. Mas talvez o seu grande erro seja essa falta de diálogo. Talvez o seu grande erro seja essa noção que ele tá escondendo alguma coisa e ele não tá escondendo nada. Eu acho, né? A impressão que eu tenho é que ele não tá escondendo nada. Sabe? Mas, assim, a gente tá aqui pra falar sobre o papel dessa oposição. O que que é a oposição? Ela pode realmente representar numa eleição caso aconteça eleição. A gente, enquanto tá gravando esse vídeo, reitero que a gente não tem essa garantia. O que que pode representar? E eu fico pensando muito, né? Primeiro sobre a potência. E como o Petralha, ele enxerga a potência dessa chapa que surgiu. Com todo respeito à nova chapa, com todo respeito à intenção que eles têm em relação ao Clube Atlético Paranense, que eu acredito que seja a melhor das intenções possíveis. Eles vieram muito desorganizados, rapaziada. Eles vieram muito desorganizados, não tem como. A parada surgiu do dia pra noite sem proposta, sem dizer como vai fazer, sem base. É um monte de resposta que o torcedor, ele quer ouvir. E, cara, é aquilo. Pra algumas pessoas, mentiras sinceras interessam. Mas pra quem realmente tem que decidir o futuro do Clube Atlético Paranense, eu espero que esse tipo de discurso, ele não seja escolhido porque é um discurso sem sustentação. Se realmente a intenção é investir mais no elenco, é investir mais em treinador, é ter um diálogo mais aberto com a torcida, é optar por planos de sócio-torcedor de ingressos mais acessíveis, transformar a arena numa arena mais democrática, excelente. Mas me mostra como vai fazer isso, me mostra como vai pagar isso. É isso que eu quero ver por parte de uma oposição. Se você me mostrar que é viável eu sair de um time de 6 milhões pra um time de 13 milhões, eu vou ficar amarradaço. Se você me mostrar que é viável ao invés de pagar 120 mil pra um treinador pagar 700, eu vou ficar amarradaço. se você me mostrar que é viável ao invés de cobrar 200, cobrar 50 reais de ingresso na arena baixada, eu vou ficar amarradaço. São todas medidas que eu acho que não tem ninguém que olhe e fale. São medidas negativas ou são medidas ruins. A gente olha e algumas pessoas questionam, são medidas possíveis? E essa oposição em nenhum momento ela mostrou o caminho que eles vão seguir pra transformar essas medidas em medidas factíveis. Então assim, acho que foi de alguma maneira relevante você ter um mínimo de ameaça de oposição. Eu não sei se teria essa coletiva se não tivesse a questão da oposição. Então acho que isso já é uma vitória. Botar o presidente Mário Celso Petralha pra falar que não seja pronunciamento ele vai ser questionado ele vai ser de alguma maneira cobrado já é uma vitória. Mas eu acho que a gente precisa de mais. Eu acho que é totalmente benéfico eu espero que na próxima eleição o Atlético tenha sim uma oposição forte. Uma oposição forte ela significa uma situação forte. Porque se a oposição é forte e a situação é fraca não vai ter jeito. Você vai perder o cargo. É que nem quando a gente fala de concorrência de jogador, né? Você tem um lateral esquerdo bom e você tem um lateral esquerdo reserva bom esse lateral esquerdo reserva bom vai fazer o titular ser melhor ainda. Então assim se uma chapa que aparentemente não tem condição de competir com a chapa de Mário Celso Petralha e já obrigou o Petralha a se movimentar tanto eu fico pensando imagina uma chapa forte o suficiente imagina uma chapa grande o suficiente imagina uma chapa que tem essa potência de bater de frente com o Mário Celso Petralha aí que fica a pergunta da mesma maneira que a gente pergunta quem sucede o Mário Celso Petralha a gente pergunta quem é capaz de bater de frente com o Mário Celso Petralha que é um cara que tem acho que um tamanho inigualável no clube atlético paranense eu não vejo ninguém chegando próximo do tamanho que o Petralha tem no clube e cara vou ser bem sincero com vocês é interessante esses momentos é interessante eu não quero uma grande briga política eu acho importante o Atlético ele tá unido mas principalmente depois de um ano abaixo esportivamente eu acho que botar o Petralha contra a parede vai ser vai ser curioso eu espero ter oportunidade de perguntar eu espero ter oportunidade de poder questioná-lo então assim a oposição ela foi muito mais um fala Petralha do que uma ameaça ao Petralha só que eu acho que ela de alguma maneira ela dá um recado pra próxima eleição eu acho que se outras chapas em algum momento quiserem ou tiverem intenção de se organizar pra entrar numa concorrência com o Mário Celso Petralha eu acho que depois dessa pequena aparição talvez elas ganham um pouco mais de coragem é que o Petralha é tão bem articulado internamente que eu acho que ele faz manobras suficientes pra não ter concorrentes políticos mas se tem alguém na oposição que até agora achava que seria inútil essa interação com o Petralha essa concorrência com o Petralha eu acho que talvez ela não pense dessa forma vamos ver esses momentos políticos do Atlético é o primeiro momento que a gente cobre uma eleição aqui no Atlético já cobriu eleição em outros clubes Fluminense e Vasco tô curioso tô bem curioso mas acho que a oposição ainda é muito aquém mas muito aquém mesmo da situação de Mário Celso Petralha que a gente cobre